Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre a entrevista do Agnaldo Silva ao programa de YouTube Inteligência Limitado. Agnaldo Silva é um dos grandes autores de novelas do Brasil e também um grande escritor. Ele escreveu vários livros, vários romances, alguns deles foram transformados inclusive em séries e alguns personagens dos seus livros também capturados para as tramas das suas novelas na Rede Globo de televisão. Ele agora está morando em Portugal e se encontra no Brasil para o lançamento do seu mais novo livro. É um livro autobiográfico, muito interessante, inclusive eu ainda não tive acesso, já fiz o pedido, devo estar recebendo nos próximos dias e vou ler, logicamente vou falar aqui para vocês. No programa Inteligência Limitado, Agnaldo Silva defendeu a Regina Duarte. Regina Duarte, também uma grande atriz brasileira, faz parte da cena artística e cultural do nosso país como atriz. Ela era considerada nos anos 70 pela sua leveza, pela sua beleza, pela sua graça como a namoradinha do Brasil. Fez grandes papéis ao lado de Chico Cuoco, Cláudio Marzo e alguns deles também com novelas escritas pelo Agnaldo Silva, sendo o mais impactante a viúva porcina de Roque Santeiro. Roque Santeiro, formidável novela, chegou a quase 100% de audiência, na média 98% foi a média verificada na novela Roque Santeiro. Mas bem, o Agnaldo Silva, no programa Inteligência Limitada, lamentou profundamente a perseguição que se impõe a Regina Duarte pelo pessoal da esquerda. Os esquerdistas, com o espírito que eles têm de agredir sempre, de lacrar sempre, de cancelar sempre, de boicotar e de, evidentemente, assassinar reputações, eles investem contra a Regina Duarte ao longo de alguns anos, desde que ela anunciou o posicionamento político, lá em 2002, em favor do Serra e contra o PT, e, posteriormente, por ter votado, apoiado o Jair Bolsonaro na campanha de presidente em 2018 e 2022, e tendo assumido o papel de secretária nacional da cultura. E aí os esquerdistas caíram em cima da Regina Duarte com todo tipo de ataque, que não nos compete absolutamente nem repetir que é para não dar valor aos absurdos, às aberrações com que essa grande atriz é tratada, infelizmente. Então, o Agnaldo Silva disse que é lamentável esse tipo de comportamento, que as pessoas devem separar o joio do trigo, separar a artista da pessoa política, por exemplo. Ela tem, como cidadã, todo o direito de ter as suas convicções, as suas preferências, como qualquer um de nós temos. Todos nós temos. Os petistas não têm, por exemplo, de adorar uma figura leviana, um boquirroto, um elemento que é considerado um dos mais notórios corruptos da história do Brasil? Foi condenado por corrupção, não cumpriu a sua pena, foi retirado da prisão para ser presidente da República pelo sistema, através de uma medida questionável do senhor Fachin. É isso o nome do ministro. Pois bem, então ele fez essa observação muito interessante, eu gostei muito. Ele também falou sobre sua tumultuada relação com o Dias Gomes. Segundo ele, o Dias Gomes passou muito tempo sem falar com ele. Os dois ficaram distantes muito tempo por causa da novela Roque Santé. Porque o Dias Gomes, quando ele começou a escrever a novela Roque Santé, o Agnaldo Silva, o Dias Gomes ficou o tempo inteiro, olha, a obra é minha, eu tenho que escrever, etc e tal. Mas ele se apaixonou ali no início da novela e foi embora para a Europa, passar algum tempo na Europa para curtir esse grande amor. E quando voltou ao Brasil, já quase no final da novela, faltavam 18 capítulos para a novela terminar, ele botou o pé na parede e disse, olha, eu quero e vou, e realmente a Globo entregou para ele. E o Agnaldo Silva foi afastado nos capítulos finais, só que a Globo resolveu espichar a novela, esticar a novela, botou para 40 em vez apenas de 18. O fato é que eles ficaram distantes muitos anos, quase 10 anos, só voltaram a se falar em 95 e pouco tempo depois disso o Dias Gomes veio a falecer. O Agnaldo Silva lamenta profundamente até hoje esse episódio. Na entrevista ele falou também sobre sua prisão pelo regime militar em 1968, na véspera do Natal. Ele sumiu da redação do jornal O Globo e as pessoas simplesmente não sabiam onde ele estava. Ele passou 70 dias preso pelo regime por conta de um prefácio que escreveu para o diário de Che Guevara e foi interrogado. Não se viu crime algum, afinal de contas era um prefácio, uma obra literária, mas mesmo assim o Senimar, que é o Centro de Inteligência e Informação da Marinha, resolveu mantê-lo aprisionado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.